Oi! A couve-flor é um ingrediente muito saboroso, levinho e versátil, tanto que eu já ensinei diversas receitas com ela aqui no canal. Tem receita de molho branco, de purê, de couve-flor assada e até mesmo uma maionese. Nesse vídeo eu vou ensinar uma sopa muito gostosa e levinha, que é uma ótima opção para o jantar. Em uma panela grande e em fogo médio, coloque 2 colheres de sopa de azeite e refogue 1 xícara de cebola picada e 3 dentes de alho picados até que fiquem levemente dourados. Adicione 1 xícara de batata inglesa picada e refogue por 1 minuto. Acrescente 600g de couve-flor separado em buquês, tempere com sal a gosto e refogue por mais 2 minutos. Coloque 1 folha de louro, 4 xícaras de calda de legumes ou água, tampe e deixe os ingredientes cozinharem por cerca de 20 minutos ou até que fiquem bem macios. Espere esfriar um pouco antes de bater por causa do vapor quente, corrija o sal se necessário e adicione 1 pitada de noz moscada e pimenta moída. Retire o louro e bata até obter um creme uniforme. A batata inglesa serve para deixar sua sopa ainda mais cremosa, mas você pode tirar ela se você não gostar ou pode usar um inhame ou uma batata doce no lugar. Você pode servir essa sopa sozinha, mas se você gostar pode colocar um pouquinho de cogumelo refogado por cima, também pode colocar brócolis, os petiscos de grão de bico ou de tufu que eu já ensinei aqui. Se você preferir pode usar leite vegetal no lugar de parte do caldo de legumes, pode usar o de amêndoas, de amendoim, de coco caseiro. Se você quiser aprender esses leites e também os petiscos que eu citei nesse vídeo, dê uma olhadinha nos links aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Espero que gostem e bom apetite!